O título é Não Consigo Controlar a Risada e Isso Me Atrapalha. Opa. Porque às vezes isso é um problema, né, cara? Joker, sim, num Joaquim Fênix. Ah, é, olha aí. O outro que morreu lá. Fala seus cu de cachorro, acompanho vocês faz tempo. O outro Joker. Diz o nosso parceiro que não se apresenta. Não fala o nome dele. O Retlidier não morreu, ele tá só esperando agora. Enfim, preciso de uma dica do Alcemar. Sim. Tem um problema sério de não conseguir segurar a risada quando vejo as pessoas com deficiência, principalmente se for crianças. Que horror isso aí. Foda, né? Mas é muita risada, não consigo me controlar e preciso sair do local. Mas eu vou ajudar ele se ele tem que se tratar. Não, calma aí, vamos ver a pergunta. Trabalho com público. Supermercado. E volta e meia aparece alguém assim e tem que me esconder no banheiro. Espero que entendam e não me julguem, até porque tem gente que ri em velório e tal. Me ajuda, Alcemar. A risada é gargalhada igual o que tu tá dando quando vê alguém pagando 90 pila num Veloster. Eu desde já agradeço e abraço, gurizada. Isso eu não tenho como auxiliar isso aí. Cara, isso é um problema, cara. Isso é um problema, cara. Isso aí tem que ter tratamento. Tem que ir num psicólogo, num psiquiatra. Não é exatamente esse problema, cara. Mas o Fenerico conta muito... Cara, o que a gente vai falar? A criança, cara. A criança é muito boa, né? Porque eu sei que... Eu vou ficar quieto, só vou rir. E essa semana aí eu vou segurar os meus comentários. A criança, cara. A criança. Ela é absolutamente sincera. E inocente, não sabe, né? Absolutamente. Aí é o seguinte... Nós estamos caminhando para um shopping esse dia de Porto Alegre. Shopping. E aí passou... Passou uma pessoa com... Que, tipo assim... Que tinha um problema no andar, né? Deixa que eu chuto. Punta e vírgula. E aí o Fenerico... E o Fenerico na frente da pessoa. Ele parou na... E aí ele falou assim... Bem... Veio um pouco do Alegrete do Fenerico, assim. Veio... Que é o teu... A casa... A casa sai, né? A ancestralidade. Eu e o meu pai saem sempre. Aí quando o Mãe se for, ele foi assim... Pim... Pim... Aí ele pegou... E ele assim... Pim... O que que é isso, mãe? Pô, assim... Cara, aí a Marcela pegou pela mão. E você saiu pra lá, assim... Tá, que pariu. Entrou na primeira loja que tinha. Uma loja de esmalte. Que situação. Na frente da pessoa. É uma falta de respeito você... Você fazendo uma coisa dessa. Uma criança. Ah, pô, não importa. Mas é uma criança. O Paulista tem prótese e sofre com isso. Não importa, não importa. Na época você... Na minha... Agora eu não sei, né? Eu até li uns textos do... Do... Desse rapaz aqui do Márcio... O Márcio... Das Filhas, lá. O que trabalhava com vocês, o... Márcio... Márcio Biangels. Márcio Biangels. Márcio Biangels, exatamente. Que ele fala sobre bater em criança, né? Sim. Você viu isso aí? Na época que a gente dava porrada na molecada, não tinha essa falta de respeito. Tinha. De você fazer essa falta... Essa... Essa patuscada aí. Com um rapaz que... Que tem um tipo de... De problema na perna, né? É, de... De característica, né? Única, né? De você... De você poder pegar o... Uma perna... Uma perna assim. Você sacanear alguém. Você sabe que uma vez eu vi um... Eu vi um rapaz sacanear um cego, cara. Poxa vida, eu fiquei... Cego? É, fiquei... Porque eu... Eu tinha um vizinho meu, né? Eu tinha um vizinho meu lá no... Lá no bairro lá. O falecido... O falecido... O falecido Perdiz. Perdiz. Perdiz morreu. Perdiz morreu. E o Perdiz vivia de pequenos trambiques, né? Então, uma vez passou um rapaz cego lá e falou assim... Poxa vida, eu sou cego. Eu vivo dependendo da minha família. Não tem muito como eu ir a lugares sem que alguém me auxilie, né? E ele falou assim... O cachorro, né? O meu sonho... O meu sonho sempre foi... Sempre foi... Fazer sexo anal com alguém. O cego falou, né? E aí o Perdiz falou... Não, deixa que eu vou te levar lá. Me dá 100 reais que eu vou te levar no lugar e... Já marchou com 100. E aí eu vou te dar. E o cego deu 100 pra ele, né? Ele pegou 200, né? Sim. Porque ele falou que era 2,50. Mas na verdade era 2,100. Já começa por aí. Já começa aí, né? As notas eram tudo do mesmo tamanho na época, né? Não tinha como diferenciar... E aí começou a procurar um ambiente, né? Um ambiente e uma zona, né? Pra poder desovar ali o cego, né? Que queria... Que queria comer um cu, né? Sim. E aí na verdade não encontrou. Encontrou um velório apenas, né? Numa capela. E aí deixou... Falou, pá, vou deixar esse cego aqui. E ele que se vira ali, né? Peguei o dinheiro, foi pra casa. Perdiz, foi embora. Deixou o cego lá, né? Deixou o cego no velório, né? E aí o velório, aquela choradeira, o cego ali sentado esperando, né? Porque ele pensou que ele tava no lugar que ele ia fazer, né? Ou que ele queria saber, né? E aí ali em determinado momento o familiar ali do... Familiar ali começou a passar pras pessoas, né? Porque o velório ele dura horas. Às vezes dura 12 horas, né? 14 horas, né? Sim. Aí chegou no cego, eu vi a cena, eu tava junto, né? Chegou no cego e falou assim, o senhor vai passar a noite aqui? E o cego falou, não, só vim comer um cu. E aí você imagina que esse tipo de sacanagem aí é... É desumano, né? Você não pode fazer uma coisa dessas. E o pau já pegou no cego daí, já. Não, e aí já fica complicado. Ele apanhou com a própria bengala. Não, e ele puxa uma faca e aí ele já não sabe, né? Pode pegar numa criança, pode pegar num... Sim, ele vai indo assim. Pode pegar num faxineiro que não tem nada a ver, né? Nada a ver. A pior coisa é quando o pessoal faz protesto, né? Na rua aí, queima lixo, suja as coisas e não pensa que quem vai limpar é a teia da limpeza. No outro dia, né? Não é o patrão. O dono do banco, ele não vai lá. Fica só a teia da limpeza, né? E aí você pensa assim, puxa vida, será que eu preciso fazer esse protesto? Você tá entendendo? Porque é complicado. Não é assim, né? Você não pode levar tudo assim, tanto na ponta da faca. Você tem que levar as coisas numa boa, você tá entendendo? Você pode levar tudo assim, tão, tão, sabe, assim.